Pessoal, boa tarde, sou Arilson Lourenço, guia de turismo, estou aqui na praia do Forte da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro E essa praia aqui é maravilhosa, é linda, é imensa essa praia aqui, a orla realmente é gigantesca E a praia está lotada aqui de turistas, visitando aqui essa cidade linda e maravilhosa que é a cidade de Cabo Frio Hoje está fazendo um lindo dia de sol e aqui tem famílias inteiras visitando a praia, tem crianças, idosos Todo mundo aqui brincando, se divertindo, todo mundo fazendo turismo E nós temos que fazer um turismo consciente, nós temos que fazer um turismo sustentável Protegendo e defendendo a natureza, protegendo o meio ambiente, a fauna e a flora, protegendo a cultura local Então faça turismo, mais um turismo consciente Comece fazendo turismo na sua cidade, na sua região, no seu estado e em todo o Brasil Viagem, visite, valorize, preserve Dá um like no canal pessoal, turismo, você mais culto Dá um like, compartilha, inscreva-se Realmente a cidade é linda Hoje está fazendo um lindo dia de sol Aqui na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro Aqui na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro Aqui na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro Essa praia é conhecida como Praia do Forte, que lá naquela ilha Está localizado o Forte de São Mateus Essa construção, ela é do século XVII e foi construída pelos portugueses e pelos índios tamoios Para defender aqui a costa da colônia portuguesa Defender contra a invasão dos ingleses e holandeses Aqui na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro Praia do Forte, na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro Praia do Forte, na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro Nós temos que preservar, pessoal, o meio ambiente Nós temos que preservar a nossa cultura Para que as gerações futuras possam ter a oportunidade de conhecer também essa beleza Esse presente que Deus nos deu E nos vemos aqui na escola Música Amém. Valeu pessoal, até a próxima.